Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. Não vou me inscrever nesse canal. Eu não quero essa bosta. E também não vou curtir, eu vou dar um dislike. O que pode acontecer, o que vai acontecer com o cidadão Marcos Queza? Uma desgraça muito morfética. Muito. Porque sabe que tem uma turminha que dirige carro, né? Que não, já mais idosa assim que nem eu e tal. E o que acontece? Ou a turma confunde os pedal ou dá uma apagada. Certo. Aí você tá na esquina marcando bobeira, vai atravessar a rua, vem a senhorinha lá com o carro dela, uma SUV grande. A senhorinha tem dinheiro, né? É rica. Blindada ainda. Blindada, aquele pezinho extra, o carro mais nervoso. Véinha dá um... Dá uma apagada. Uma SUVzão sai da pista e vem pra calçada. Ah, meu amigo, a hora que te catar no meio, você dá com as três quilômetros no ar, sabe, e cai num asfalto. Não precisa nem chamar o SAMU. Eu tenho uma boa coisa pra acontecer. Não, já. Pra quem não se inscrever no canal. Boa, vai, vai, Matheus. Você vai tá no seu carro, vai sofrer um acidente, o carro vai capotar, vai ficar preso entre as ferragens. Ninguém vai tá vendo, vai começar a pegar aquele álcool, aquela gasolina passa embaixo aqui assim. Vai começar a ver a ferida. Pegando fogo só do lado, que você vai começar a ferver seus órgãos por dentro, pegando fogo só do lado, e você gritando, socorro, socorro, eu estou aqui fodido. E assando só de uma banda. E assando só do lado e fervendo o que tá dentro do fogo, cozinhando os órgãos. De repente vai aparecer um cara com um pau preto, da cabeça roxa, desse tamanho e falar assim, meu negócio é comer cu de quem tá morrendo. E comer seu cu até você morrer queimado, se você não se inscrever. A praga foi pior que a minha. Puta que... Já comeu véia agora. Calma. É da hora. Eu nunca comi véia. Pô, que a véia chupa o pau e engasca. Porque a véia, ela faz aquele... Mas não é o pau chegando na goela, é o pulmãozinho morrendo. Aí sai aquela laça de catarro da boca. Aí ao invés de você ficar com louco, você joga no cu dela e come, que desliza mais. Ai, que constrangedor. Puta que... Não é? Que nojento. É culpa do carioca, viu, turma? Eu já quero deixar bem avisado aqui que é culpa do carioca. Já tem razão aí. É, e isso é porque tinha relacionado lá atrás o sexo com algo de errado. Então a gente ainda vive até hoje esses resquícios de uma mentalidade muito repressora. Claro que a gente já andou muito. Sim. Mas a gente tem até no jovem... O Matheus é um queniano. O Matheus já andou mil e quinhentos à frente. Já, já. O Matheus. Ele é avançado. Super. O Matheus avançou uns três mil anos. Eu já comi meu cu. Olha isso. É sério? É sério. Você nunca comeu o seu cu? É muito... Bola, você nunca também? Quem estiver assistindo... É maravilhoso. Eu já fiz dininho. Você deixa o pau meio duro. Meio. Dobre ele pra trás e põe na boca do cu. É sério. Aí você vai punhetando ele pelo meio e o pau entra no cu assim, ó. Aí você fica roçando o cu na cadeira. Chama cunheta. Agora vai embora. Não, não sou não. Faz tudo certo. Eu nunca ouvi falar disso. Nunca. Você gostou do cheiro? Gostei. A velhinha tá acesa aqui? Já, já a gente demonstra ela. Isso é bom, hein? Isso daí é o vibrador bullet. Olha o barulhinho. Esse. Ah, já tá carregado? Pô, sabe o que é bom isso aí também? Já. Ah, já tá carregado. Vai usando aí. Olha a vibração disso aqui. Você sabe pra que minha avó usa isso aqui? Pra limpar o corega. Aí tirando. Olha. Olha que top. Porque desliza. Lubrificante é pra tornar as coisas mais prazerosas. Sim. É engraçado. Você botar óleo e vira pipoca. Vira. Mas você sabe, Laura, que isso pode parecer besteira. No meu tempo de hoje é muito bom. Montei um negócio desse. Mas no meu tempo de pobreza, a gente fodia com manteiga. É. É verdade. Que era bom que na hora que esquentava, subia cheio de pão na chapa. Você e aquele filme lá, né? Lá antigo, né? Aquele antigo. E deu um rolo aquele filme, hein? Pois é. Diz que foi verdade aquela cena lá. A cena que o cara do malo passa o negócio no cu da mãe e come. Diz que ele fez aquilo lá de verdade. Foi, parece que sim. Mas enfim. Vamos falar do cu atual. Eu tenho uma dúvida lá. Peraí. Esse vibrador é de quem? É teu? Maravilhoso. Ele aqui agora vai se fuder. Meu sonho era ser dono de um sex shop. Sempre falei isso. Jura? Imagina se a pessoa compra um negócio e olha pra pessoa. Vai se fuder, querido. É o que ele tá indo fazer. É. Tô indo com o maior prazer. É o que ele tá indo fazer. Chega aquelas velhinhas sem dente e fala assim. Nossa, pra que que é isso? É pra enfiar no cu, senhora. Ai, que delícia. Eu quero. Ai, que delícia. Eu quero. Por que você não abriu, meu irmão? Ah, porque eu tenho que o negócio da firma. Transmissíveis. Um casal que vai compartilhar o brinquedo erótico. Aí se vai usar no corpo de um, usar no corpo de outro. De um casal que já usa camisinha. Um homenagem, né? O próprio tal do homenagem. Também. Então quando a pessoa usa camisinha na prática sexual, precisa também usar no brinquedo. Por quê? Senão o brinquedo vira um veículo. Transporta. Ou, né? Da mesma forma. Pode transportar doença. Se. Se não for bem utilizado. Não. Se você for compartilhar. Se você for compartilhar. Por exemplo. Porque você vai usando a menina em você. É. Se é um casal. A menina tá com sucrilhos na choc. Isso aí. A menina vai passar pra você. Tá com frieira. Mas é bom. Sabe o que é bom pra saber se a mulher tá com frieira na buceta? Pinga limão. Você vai fazer. Nem come. Nem mexe. Só dá aquele. Ah, entendi. Tá pegando isso. Ele fala isso brincando, mas é válido? Pingar limão? Pingar limão na choca? Não, não precisa pingar limão. Não pode, gente. Tá louco. Porra. O cara é louco. Caralho. A minha avó. Você quer jogar candida, né? A minha avó uma vez tava com coceira. Ela passou limão. Ela tava com corrimento, um negócio. Nossa. E aí ela perguntou pra vizinha. A vizinha mandou passar vinagre. Ah, peraí. E ela duvidou. Ela ligou pro médico. Os antigos. Os antigos. Sim, porque toda prática sexual você começa pelas beiradinhas mesmo. Você vai ali, né? Experimentando, né? Taraná sensibilizando. Na beirola. Não precisa ser com azeite. Eu prefiro que seja com lubrificante. Que pode ser o meu ou o outro. A base de água. Que não danifica. Vamos no teu que é chique. É isso. É chique e cheiroso. Chique e cheiroso. Por que do cheiroso, né? Quando a gente vai viver o sexo? Não. Não, 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 não. Se tomar um banho, fica limpinho, né? Ah, mas quando sai... Fale pelo seu. Não. Fale pelo seu. Eu tô arrependido agora. É que dependendo da hora, se cutucar, errar... Pelo seu, foi ótimo. Se depender da hora que você cutucar... O cheque vem sem fundo. O cheque vem sem fundo. Vá! Ai, meu pai do céu. Olha o carioca. Fale o carioca. Mas olha essa vela aqui. Ela é feita de um materialzinho que não é da vela comum. Por isso que não queima. É, por isso que não queima. Eu vi que não queima, não queima. Pode pingar nas áreas. É pra pegar as áreas íntimas. Ó, gás, é bem no miolo. Calma. Você tá olhando, o Jogson vem fazendo assim, olha aqui, ó. Mas pode, pode, pode. Pode, mas é legal testar antes. Bianca, vou te dar a dica. Testa antes na mão. Vai, presta atenção, Bianca. E alguma partezinha do corpo, porque tem gente que é mais sensível, mas ela não queima. Porque ela é feita de ingredientes ali que não são pra queimar. Você sabe que pelo que eu conheço a Bianca, ela vai testar na mão, olhar pra mim e vai. Vai, vira aí. Mas se eu fizer, mas se eu fizer, vai vir aí a probabilidade. Ah, pra testar é bom. Então, mas se eu fizer, vai vir aí a probabilidade da vela apagar é muito grande. Ah, é verdade. Ele é flatulento. É cada... Mano, esse cara. Flatulência. Esse cara. Exagerado, né, de muito isso. Você fala... Ah, você não fala vagina, porque vagina a gente acha que é só o túnel do amor. A vagina é o que mesmo? Carne mijada. Carne mijada. Ah, como é que é? Carne mijada. Eu vou ler o Flaviano. Carne mijada. Ai, meu Deus. Mas é, a galera aqui. Esfiga. Esfiga de cabelo. Ai, meu Deus. Pastel de pelo. Pastel de pelo. Come terra. Isso que eu ia entender. É sério. No interior do Ceará chama come terra. A culpa é sua. É porque come fazenda, come terreno, come casa. Come terra. Come apartamento. Vai pagar. Come terra. Come terra, come a fazenda, come terreno, casa, apartamento. Já pensou da merda aqui. O que que tá pensando? É verdade, deixa quieto. Fala, caralho. Não quero falar. Tem que ter uma roçada. Ou com o movimento dos corpos. Isso. Nossa, Matheus, sexólogo. Precisa massagear, seja com o movimento dos corpos, com a mão, com um brinquedo, como for, o clitóris, pra chegar lá. Isso fica de dica também na hora da penetração anal. Mas não é para todas as mulheres que são assim. Mas uma parcela, a gente diria aí um terço das mulheres, precisa sim de toques no clitóris pra chegar ao orgasmo. Não necessariamente, chega de outra forma. Inclusive, aquela primeira babinha que sai, que fica lá, aquele caldinho que dá até aquela liga, é a melhor coisa que tem, Laura, pra crescer cabelo. É verdade. O cabelo nasce forte, tudo. Repare pra você ver, Laura, que eu estou careca, mas veja a minha barba. Sua barba tá ótima. Tá na frente, tá na frente. Muito bom. A sua barba tá bonita, irmão. A barba tá, ó, fibrosa. Obrigada. Duranga. Eu queria café. Você quer café, Laura? Ai, eu aceito. Eu quero um café e um biscoito, aquele biscoito da Record. Pode fazer um biscoito. Não, não, tô na água. Três, três cafés. A gente que sabe. É a minha. Quer um energético, Bicho? Não, não, não posso. Você quer um biscoito? Dizem que a parte mais prazerosa pro homem é debaixo da glande. Procede essa informação? É, a glande como um todo, mas pode ser sim, né? Aqui acima. O anelzinho. O anelzinho. O anelzinho tem o freio? É, abaixo, aqui no peito, no peito do frango. Na nuca pra baixo da nuca. É a nuca. Dois dedinhos abaixo da nuca. Tá. Tem ali, é isso mesmo? Em geral, todo pênis é a região prazerosa, né? E pode ser que pra um seja aquele pontinho. Não, eu vi isso em alguma matéria, algum livro, que ali era o ponto G do homem. Esse G eu tava chupando o pau no meu porteiro e perguntando. Não é isso aí. Porque depende da situação que a pessoa tá fazendo, a pessoa não consegue entender o que a outra tá querendo. Mas, se a pessoa fala, né? Você fala, você tem que ir conversando. Não sei, talvez eu esteja errado, né, Laura? Mas eu acho que talvez seja aí. Talvez essa seja a dúvida do cara. Sai cheio de farela. Aliás, tá aí outra dica também. Se for foder na praia, nunca foda papai e mamãe, porque você enche o cu da mulher de areia. O saco vai raspando, então tem que ser o coqueirinho. Conhece o coqueirinho, Laura? O coqueirinho é a melhor que tem, que só suja a sola do pé da mulher. O coqueirinho é feito assim, ó. Você pede pro cara deitar com o pau duro aqui, assim. Fica o pau duro pra cima, que isso seria um pau torto, né? Mas o pau seria o copo. Aí você fica em pé. Não, não precisa. Meu Deus do céu. Aí você senta no pau e fica só aqui no coqueirinho. Porque aqui, ó, você vai só sujando a sola do pé e consegue atingir a haste e a glande toda e consegue, é fudendo e peidando ao mesmo tempo. Ai, meu Deus do céu. Porque é impossível você ficar 15 minutos nessa posição sem dar um peito, né? É única. Então pode ter gente que fique numa boa no trisal. Pode ter gente que fique numa boa em relacionamentos abertos. Enfim, na relação que for. Agora, se... Então aí, o que eu digo, né? Pra pessoa, pra cada um, né? Se pergunto, dou conta disso? Né? Ou tá povoando só a minha machinação? Dá muito problema isso aí, né? Mas também isso é pro homem e pra mulher. Pro todo mundo. Não, o trisal é... Não, tô dizendo que os machão só quer... É porque do jeito... Eu posso e minha mulher não pode. Isso é os dois. E às vezes a gente tem em trisal também e em pessoas do mesmo sexo, né? Sim, 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 perfeito. Então três homens, três mulheres. Tem, tem trisal. Tudo mais é foda, né? É porque eu me conheço. Se eu tiver pra transar com um cara e o cara pôr o pau pra fora de ciúme, eu chupo o pau dela pra ela não chupar, pra ela não vê ela chupar. É lógico. Eu me conheço. Eu sei como eu sou. Óbvio, pô. O pau pra falar, eu vou chupar pra não ver ela chupando. Eu não vou suportar. Não. Uma cena dessa. O ciúme é maior. O ciúme é maior do que eu. O chupo pra não ver ela chupando. Deixa comigo. A Bianca não. Aí conta isso. Exato. Você sabe o que tem em comum a freira e o Kid Bengala? É que quando eles fecham a mão só seguram um terço. Eu vou me chamar. Vai. Vai já. Vai já. Você me avisou, né, carioca? Você me avisou. Você não vai aguentar. Falei, Laura Mila, pela primeira vez, nós vamos provar. Você me avisou. Vai desarmar a Laura Mila. Nossa, cara. Eu nunca vi uma pessoa. Então, cara, o programa lá na outra zona, ninguém desarmava a Laura Mila. Eu tenho o antigo. Eu tenho uma pessoa, né? Que vai desarmar. Eu tenho um código que vai abrir o copo. Eu não sei como a coitada da Bianca aguenta. Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Você é uma santa, mulher. Você é uma... Ela tá melhor que você. Porque acho que ela tá imune. Ela tá imune. Ela tá imunizada. Mas aí, carioca, eu tenho uma teoria sobre isso. Se o meu público tá me vendo em todo lugar falando a mesma merda que eu falo e ela paga o ingresso pra ir ver meu chupo porque ela tá vendo aquilo e ela quer ouvir aquilo também. Não, isso é diferente. Não, eu sei. Mas se eu vier aqui e falar as coisas mais polidas e as coisas não sei o quê e a pessoa achar isso legal e lá no show ela for e eu vou tá traindo elas. Sim, sim. Eu vou tá traindo o público. Ele trai... Ele é fiel. Eu tô vendendo uma coisa pra pessoa que lá no meu show não é real. Eu também acho. Eu sou assim. Aonde ele estiver, ele vai ser esse cara. Exato. Eu faço o contraponto. Sim. Também tá certo. Mas você, você... A gente sabe que o seu show não é igual o meu. Não. Engraçado. Não, quer dizer... A gente sabe. Não. Não. Putaria. Você faz as suas imitações. Não, mas eu tenho putaria também. Tem, mas não... Aquilo que eu te falei, você não me conhece e tem quatro paredes, amigão. Mas quando vai lá ver, eu vi teu show já. Você sabe que eu já vi. Mas olha que bacana. O que a gente tá dizendo aqui é que cada um é de um jeito. Exato. Cada um é de um jeito. E isso daí fica a dica, né? Que a gente também deve ser assim na cama, né? No sexo. É, exatamente. Cada pessoa é de um jeito. Cortezinho, top. E tudo bem. E tudo se conversa. E tudo se acerta. Exatamente. É isso aí. Carioca ficou bravo. Eu fiquei não. Carioca. Pegou mal. Pegou mal. Pegou mal. Pegou mal. O show dele não é engraçado. Só que o show dele não é engraçado e pegou mal. Não, o show é engraçado sim, Carioca. Não, eu tô tranquilo. Em relação ao Matheus, eu tô tranquilo. Pegou mal. Pô, já que custou, explorou. Pode falar. Sabe como que você poderia perguntar? Como eu costumo perguntar no jogo indefeso. Como é que é? Vai. O que você nunca fez com a sua parceira que você tem vontade de fazer? Boa pergunta. Matheus, pra você é essa. Dá uma surra? Já sabe o que eu vou falar. O que, Matheus? Não, na piada, separar. Seria uma puta piada. Uma puta piada. Não vou levantar essa e deixar. Mas... Caralho, meu Deus. Não, levantou muito. Levantou muito. Levantou bonito. Não, mas eu acho... Eu acho que assim, depois de casado, e eu tenho um negócio que é... Eu tenho depressão. E eu tomo, então, ansiolítico. Eu tomo uns negócios e tal. Então, às vezes... Imagina se não tivesse. Ainda bem que você tem depressão. Eu tenho, velho. Tem depressão forte. É símbolo do pânico, os caralhos. Você tem isso. Eu tomo remédio 15 miligramas e um de 1 miligramas todo dia pra ser feliz. Senão, fudeu. Sério? Olha que bacana o que você tá falando, Matheus. É sério. O quanto assim, né? Você sabe qual é o nome disso? Casamento. Não! E onde eu for, né? Gente, em linhas gerais, masturbação não é a traição. Né? Imaginar que você tá tranjando com uma outra pessoa. Não sei que você esteja batendo a punheta pra um cara, né? Boa! Isso! Verdade! É isso aí, né? Chega lá. Tá eu aqui batendo uma punheta pro carioca. Não, meu irmão. É traição, não! Punheta forte. Ou então ela. É o carioca forte. Só tô dando uma limpada pra ele aqui. O porteiro. Você tá sendo tóxico. Você não tá vendo? Eu só vim pegar um CD. É que o Mercado Livre chegou. Deu uma vontade de bater a poetinha, mas como não é traição, eu tô aqui batendo. Pô. O Mercado Livre chegou. Buscar o Mercado Livre, o porteiro. Pô, chegou a pizza, caralho. Se não tiver chegado... Ô, 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 ô. Matoiboy, eu vou te dar cinco estrelas lá, mas fugei isso. Aliás, Monaco e Futebol... São a dois. Por que mulher não gosta de homem com sunga branca na praia? Hã? Ninguém gosta. Só ele. Ninguém gosta. Só quem tá usando. Não, porque... Ou porque vê o salame... O volume, é. Eu gosto que meu marido fique de sunga branca. você gosta? É mesmo, pra todo mundo olhar pra ninguém se sentir atraído desgraça azeitona tá igual eu coração de frango falou bem até agora mas sabe o que que é isso aí? isso é a tática feminina ela faz, 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 depois cê é o merda que aí ninguém vai querer dar depois essa é a tática feminina sabe pra fazer propaganda? é porque tem uns caras aí tem uns caras que tem o mar de pira no pau aí vai o desafio mas aí é a competição aí tem o boca a boca também e a competição o que que ela tem que não tem? pode ser então a gente tem um monte de mecanismos nas brincadeiras eróticas nas disputas eróticas pode ser? o bofe é bom a lei da oferta e da procura a lei da oferta e da procura mas é difícil se alguém querer casar com o cara porque todas querem é o safadão você entendeu? ela te escolheu por exclusão não mas é, pra mim tá ótimo fui bem escolhido olha, mas eu acho que assim gente o bacana né pra gente pensar na sexualidade é que não vai ter uma regra não vai ter um roteiro pronto isso que é legal nem você com você mesmo nem com parceiro com parceiro e nem ao longo da sua vida que a vida vai se transformando então a gente tem ali um segredo de amor e de sexo não tem né o segredo é se autoconhecer exato né então a cada tempo vivendo o que que faz a sua cabeça o que que a sua alma pede né a sua essência lá no fundo o que que tem a ver com você o que que você precisa ressignificar de conceitos e preconceitos né um bom cu bola pipi é isso aí e o que que dá pra você viver traduzindo é isso aí que você falou um bom cu bola pipi sabe o que que é chupa um house preto põe o cara de cu de quina na cama assim vem dar uma assoprada e passa a língua cu bola pipi cu bola pipi cu house preto house preto pra dar aquele gelo tá bom entendi ó já tem um produto que ele tá dando pra você lançar um com o mentol mentol a próxima linha vai ser com o mentol o daise dá um arco de estar com o do seu cláusco mas você sabe que eu vou ter mais produtinhos e na mulher é o azedinho doce no fim do ano eu vou ter mais uns produtinhos aceito sugestões aí eu tenho uma sugestão já vai manda faz um jogo da Laura Miller boa sim aceito sugestões essa é uma boa dica faz o seguinte cria o jogo pra ela e você faz ela vende o jogo da Laura Miller assinado pela Bianca Campos olha aí ó legal também dadinho 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 e também vou ter aí avancinhos e mudanças na área dos brinquedos também dos brinquedos da cosmética erótica que tá crescendo é uma área que cresce um batom pra lábio de boceta também já tem um cero um batom pra grandes lábios já tem um cero mas você sabe que tem gente que gosta de brincar com isso de pintar realmente né esse sem produtinhos em tudo em qualquer lugar bola a galera usa a imaginação sabe o que eu percebi o filme pornô o filme pornô molda chapinha de cu você vai deixar o pelo do cu lisinho ai gente não dá dá sim é divertidíssimo agora que ele riu eu tô cansado eu aguento mais eu tô engraçado porque quando eu eu rio tanto eu sou assim eu não sei qual o nome dessa substância cerebral eu rio tanto que agora eu vou dando aquele então a gente já tá cansado concordo é tipo gozar concordo concordo a gente tá precisando né agora relaxar eu tô tipo deixar um pouquinho pro próximo você contou da outra vez sim mas eu gastei 900 pau pra gente desalcar ele faz na permuta vou cagar de novo só pra ele limpar não faz de limpar a cama acho que não eu caguei na cama eu caguei na cama esses dias ah mentira eu caguei uma eu fui dormir acordei de madrugada a Bianca me cutucou falou Nenis eu falei Nenis é o Nenis eu falei acho que a Ivy vomitou que ela dorme na caminha do lado eu falei põe a mão é dá um cheiro bateu a mão nada aí eu bati a mão eu falei puta eu caguei aí levantei tirei o edredom aí tirei o lençol tirei o forro da cama é um cheiro azedo aí o nosso quarto abre a janela toda abrimos joguei bom aro caralho aí voltamos dormir dali a pouco eu passei a mão aí foi na cama aí tivemos dormindo no outro quarto mandei higienizar a cama detalhe detalhe a coisa mais assim porque você se cagou na cama porque eu não sei depois que eu fiz a bariátrica eu fiquei sem freio no cu não sei preguiça preguiça como preguiça de cagar é eu acho que ele vai soltar pum ou vai ir no banheiro sabe mas o pior olha isso cara da moça ali olha lá é lógico não olha isso a primeira vez que ele fez imagina o risco de fazer um 69 comigo nossa nossa espirrar nossa meu Deus do céu fica cheio de sardas meu Deus do céu ai meu Deus puta risco um absurdo cheio de sardas fica cheio de sardas hoje eu tô medo eu vou ser a pessoa mais desanimada na minha casa a minha alegria vai lembrar disso lógico não é isso acabou a alegria eu rio tanto que eu fico desanimado depois eu fico depressivo de tanto que eu rio desse maluco ai adorei eu não falo nada tô adorando não é não é Laura porque porque quando o dedo minha esposa ao mesmo tempo ela toca pra mim brincando de bateria Bianca Matheus é o ferro é que eu vou te contar essa história segura isso é uma história velha é um amigo nosso eu vou explicar a história amigo nosso e aí a gente hoje a gente fala eu chamava de baterista Delton John e eles moravam tudo junto e aí eu sempre flagrava ele com a ex-namorada dele que eu falava bicho a gente dormia no mesmo quarto eu falava pô bota uma toalha dá um sinal avisa não bota alguma coisa na porta que eu vou saber que vocês estão fazendo coisas lá e eles não colocavam então eu chegava do trabalho cansado eu abri a porta e eu sempre flagrava e eu achava aquilo péssimo e o baterista Delton John foi entendeu era muito ruim é desagradável claro só que um dia eu ri porque quando eu abri a porta ela tava com a mão no pinto dele e ele com a mão nela aí tavam os dois assim baterista baterista Delton John entendeu virou oposição o sexo oral o sexo masturbação mútua isso aí precisa sabe baterista fica assim aí a gente brinca disso virou uma brinca na brasa e compra os produtos da Laura Miller opa joga no google Laura Miller INTT int int arroba Laura Miller oficial tem tudo lá informando gente olha é agradabilíssimo o cheiro é incrível essa velhinha sensacional muito obrigada tô falando deles nas minhas redes também instagram é isso aí só seguir lá Laura Miller e comprar esses produtos que eu a garante eu a garante o 8 infinito Laura nada mais é que um sexo oral na verdade que sexo oral mas com esse produto vai ficar muito mais gostoso como é que você pode fazer você liga aí liga o seu bullet bullet pede pra mulher sentar na cama com as pernas abertas nuas e encostar as costas na cabeceira da cama sim se a cama não tiver cabeceira é melhor ainda que ela vai encostar as costas na parede gelada o bico do peito fica duro na hora ah entendi boa dica boa dica aquele bico do peito duro boa dica aí você vem a mulher vai estar sentada com a xoxota e o cu aqui embaixo você mela ai entendi o que é o 8 exatamente agora sim é a voltinha você mela aqui arrodear arrodear põe na ponta do grelo vai pingar e começa a movimentar e vai no movimento é clítoris ou clitóris clitóris tanto faz é se você me pergunta pra mim ontem à noite tava na ponta da língua mas você põe na ponta do clítoris ou clitóris e vai rodeando no movimento de 8 minutos sem passar no buraco da buceta do cu você fica rodeando aqui ó grelo cu grelo cu 5 minutos já vê a barba do quiabo minando aqui ó e tu dominando grelo cu dá tanto tesão que a mulher começa a arrastar o cu na cama e jogar a xoxota na cara e tu dominando grelo cu e quando tu vê ela vai estar com o cu no pé da cama e a cama vai estar com aquele rastro de lesma seca de fora a fora de tanto tesão que dá o 8 infinito senhoras e senhores arrasou palmas tchau metamão que o dedo é porco tchau 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 tchau